Música E chegamos agora na Rodeio, porque está aqui Maria Cecília e Rodolfo, como é bom reencontrá-los aqui em Curitiba. Pois é, Marcelo, quanto tempo, né? A gente já estava com saudade daqui, Paraná, que a gente não vem há tanto tempo, ainda mais que em Curitiba, então saudades e hoje a gente vai matar essa saudade aí. Vem cá, conta um pouquinho recentemente agora, um novo trabalho, um novo DVD, como é que está isso aí? Gravamos dia 16 de setembro, Marcelo, nosso terceiro DVD, gravamos em Campo Grande, que é a nossa cidade, a gente não tinha gravado nenhum DVD ainda lá. E foi maravilhoso, com participações especiais, Zezé de Camargo e Luciano, Jorge Matheus, Humberto e Ronaldo e Munhoz Mariano. E um trabalho que deve chegar nas lojas na primeira quinzena de dezembro, acho que já é um presente de Natal, então a gente está confiando muito nessas músicas novas. E hoje já vamos fazer música nova no show aqui para a galera conhecer. Olha, quando você fala um novo trabalho, a gente não sabe o que vem, né? Às vezes a música a gente acha que é essa, o público gosta de vida e outra. Como é que está essa expectativa para isso daí? Olha, a expectativa é muito grande, assim, a gente acredita no DVD inteiro, né? É um filho novo, assim, mas a gente quer que aconteça isso, sabe? Que o público escolha outras músicas. A gente vai lançar um Arrocha, Arrocha e Vem Comigo, que a gente sentiu na hora do DVD, que era super bacana, e a galera pedindo. E está na onda, né, do Arrocha. Eu acho que a gente tem que se adequar ao mercado também, mas vem um trabalho muito lindo, assim. Eu acho que para todos que estão esperando vão se surpreender, porque é um trabalho que vem alegre, vem dançante, vem... Está muito bonito, vocês não vão se arrepender. E como é que é cantar, participar com o Zezé de Camargo? Nossa, é emocionante, né? Nossos ídolos, a gente cresceu ouvindo o Zezé e o Luciano, e quando eles... Na verdade, a gente já sabia que eles estavam ali atrás do cenário, né? E aí o Zezé, antes de entrar na parte dele, ele já cantou lá de trás, mas eu já arrepiei, eu acho que o público junto com a gente. E é emocionante, né? É só de ver, de ouvir eles, assim, é gratificante a gente poder falar, gravei com o meu ídolo, sabe? E vem cá, então quer dizer que está chegando o DVD já para o final do ano, então 2013, promete muito, Maricely Rodolfo. Rapaz, 2013, se Deus quiser, a gente quer que esse trabalho, que todo mundo goste, né? Que todo mundo está esperando muito, a gente, mais ainda, a gente está há dois anos sem gravar um disco. Então a gente está apostando muito nessas músicas, tomara que todos gostem. A gente fez com muito carinho, 2013, se Deus quiser, vai ser nosso. Chegando a dar uma olhada na casa já ou não? Ainda não, não olhamos ainda lá não, mas parece que a galera já está esperando ali, bora esquentar esse friozinho aí, né? Mas é o seguinte, chega de papo, vamos mostrar por que chamamos o rodeio, está aqui, Maricely, Rodolfo, na balada. Agora, vamos lá. Na Rodeio Contribar, Renato Grande show Maricinho Rodolfo, aqui na Rodeio Contribar Bom, grande show A gente tem feito E tem coisa muito melhor pela frente Vem, conta um pouquinho O que vem por aí 19 de outubro, Munhoz e Mariano 30 de novembro Comemorando o ano Da nova Rodeio João Neto e Frederico E o grande final em dezembro João Bosco e Vinicius O bacana, Renato, é o seguinte A estrutura que a Rodeio Oferece Para comportar esses grandes shows É hoje, felizmente A gente é procurado Pelos grandes artistas Que querem vir a Curitiba Fazer show O Rodeio hoje, felizmente É uma referência nacional A nível de shows Pela estrutura que a casa oferece Que até então Curitiba não tinha É verdade, Renato Então, semana que vem Todo volta aí já Semana que vem não Outubro, 19 de outubro Munhoz e Mariano 30 de novembro João Neto e Frederico 14 de dezembro João Bosco e Vinicius E depois Feliz dono novo São Paulo São Paulo Tchau, tchau, tchau Jog cymbal Tchau, tchau. Tchau, tchau.